Nós estamos hoje aqui porque a sociedade civil, nós enquanto cidadãos, chegamos à frente e percebemos que não é o Estado que tem só que resolver os nossos problemas, nós podemos tomar a dianteira, podemos assumir os nossos posicionamentos e podemos lutar por aquilo em que acreditamos. Estamos a começar a ver aquilo que é a sociedade portuguesa de futuro, uma sociedade em que nós, cada um de nós, cidadãos, temos interesses e lutamos por eles sem estar à espera que o Estado, daqui a 10, 20 ou nunca anos, resolva o problema. Winston Churchill disse-nos que o exemplo é a escola da liderança. Ora, e que melhor exemplo que podemos ter no fortalecimento das relações económicas, académicas e também diplomáticas entre Portugal e Taiwan do que os princípios e os valores que presidiram a esta associação. I think this best describes my feeling and my sense of duty toward Portugal. Although Taiwan is not a diplomatic ally to Portugal, but we are true friends to Portuguese people of all walks of life. A liberdade realmente desempenha um papel fundamental na qualidade de vida de Taiwan. No relatório anual da Happiness para 2018, que foi originalmente lançado pela ONU, Taiwan ficou em primeiro lugar na Ásia, em felicidade, à frente da Singapura, Japão, Coreia do Sul e depois da China. Portugal poderá atirar vantagens ao nível de exportação e Taiwan, vantagens ao nível de importação, no que toca a químicos, a comida fresca, textil e Taiwan poderá atirar vantagens, portanto, para Portugal, componentes eletrónicas e mechatronic. Agradecimentos ao nível de exportação e Taiwan poderá atirar vantagens ao nível de exportação e Taiwan. Agradecimentos ao nível de exportação e Taiwan poderá atirar vantagens ao nível de exportação e Taiwan.